Vai começar Iago É o Iago Mix, papai 3, 2, 1 Bora, parceiro, que doido, Bebevide Iago Iago Viva, Viva, Viva Jotasson, Till ensina em cima e grita Jotasson, Till ensinaixio 바�raria Jotasson, som, 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 é o Jota 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 Ta na área! Lama e fogo Pega um pedaí oficial Fica de cabarato vai pegar um está ligado Lá pega o está ligado Pra pegar o ponteiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Pode vir a nós, não tem para ninguém Pode vir a nós, não tem para ninguém Eu já tava com saudade da minha esquina Fala meu patrão William Alô Benevides O Iago tá na casinha Lá vai fogo Olha o caqueado, o caqueado, o caqueado Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado Iago, o Nick se tocando pra ninguém Cheguei! De tanto fuma maconha eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Caramba! E esse foda porra todo eu vou tacar e botar você Vou tacar e botar você Vou tacar e botar você E esse foda porra todo eu vou tacar e botar você Começou, começou, começou Começou a putaria Eu vou tacar, chuchucha Eu vou tomar e botar você Eu vou tacar, chuchúcá E a minha família trembala, eles já estão na área, eles já estão em atividade É bagulho doido, é bagulho doido, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 1 Sabendo que hoje é aniversário do meu parceiro Biel dos Piranhas, ele tá aqui, vai começar a endoidar, vai começar, pirar o cabeçalho! Também tem o xeracacítio, orla do Taiaçuí, e claro, é lá e cá, é cá e lá! Fala meus piranhas! Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha, peço por favor! Deixa eu te ensinar, deixa eu te ensinar, deixa eu te ensinar, deixa eu te ensinar, deixa eu te ensinar! Meu maninho, Júnior pressão! Júnior pressão! No baile da Bacone, Chuka, tô te observando! No baile da Bacone, Chuka, tô te observando! O quê? Mais um movimento que o Igor tá mandando! Mais um movimento que o Igor tá mandando! Ela vem que... Vem que encanto! Vem sentando! Vem que encanto! Vem sentando! Vai ser pé na areia de final de ano! Montado numa lancha de 40 vezes! E no couro de preto com arde ouro branco! E os vagaburros sobrem dentro de todos! E o WN vem aí da gente! Vem sentindo! Encerrando aqui na debochada, o nosso encontro é lá na esquina! Vem! Lá é a Nune Deva! Jota som a Fênix do Marajó! Até as seis da manhã! Vem! 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 E o bagulho vai ser doido! Vai ser doido! Vai ser doido! Vai ser doido! Vem! 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 Meu parceiro, o Mike do baile! Vai ser doido! É a galera do baile de favela! Do baile de favela! Vai ser doido! Vem! Boca a boca o dedico! Da Fausto Lima e Saraiva! Tô no rock, tô mil grau E eu não tô nem vendo, Iago Mix tá tocando Tremendo, 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 tremendo Pega a visão, pega a visão Pega a visão, pega a visão Tá dominando tudo, quem não gosta fica vendo O Iago é pressão, agora fique sabendo Se tu tento vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu tento vai tomar, vai tomar, vai E a pressão na esquina Bola Benevides, bola Benevides, bola Benevides Bola 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 Tá espelado, com uma renda faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente de lado, por cima, por baixo, gemendo, batinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, sentando, brincando Lendo um chup, chup, babado e noiado Chava de ladinho, que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando, brincando Lendo um chup, chup, babado e noiado Iago Iago Para meu parceiro Júlio Fantástico Alô família Canastrão Tá todo mundo na área Tá todo mundo com o Iago I love you Foi o que você falou pra mim Não pode, eu sou O quê? Tinha um sonho ruim Veja-me Me abrindo Para foguete Alô Serpa Escuta o que eu vou te falar Deixa eu puxar mais uma na esquina Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Como é que é? Só dá pra saber se acontecer É, é, é E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes Ei minha filha, fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim Fala, não tem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que se eu me fica sem Fala meus piranhas Tamo junto Olha o Brian, meu irmão E Brian! O Brian tá na área, tá na área, tá na área Meu parceiro Brian do bairro Que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou foder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tô refleta e tá em baixo Se moscar na treta, eu vou bater No sofá com o braço, que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou foder gostoso na onda do base Toma, 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 não para, não para Novinha tu sobe, desce e fica ficando pra carne Vai 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 Droga 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 Dâna-dinha por meio minuto Pará joga din Passover Ogrinho triun ao sobe e desce e fica ficando pra ganhar Vai 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 A galera já sabe a onda que tá contagiosa Um, dois, três Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram, levaram, levaram Levaram, levaram, levaram Levaram, levaram É hoje que a santinha vira puta Aqui no baile do Relipa Debaixo da umbrada lá pra se sarra Na pica na se sarra Três, dois, dois Levaram a moleca do relipa Debaixo da umbrada lá pra se sarra Três, dois, dois Ela quer sentar Só porque eu sou traficante Zuterno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Quem sabe já pode soltar a voz Eu quero ouvir Meio do baile pra mim E depois de um tempo isso vai mudar Quando os pitbull passa tu vira a cara Tu não olha Quando os pitbull passa tu vira a cara Tu não olha Que vai te chegar Que vai te chegar Que vai te falar família do Saraiva Bora beber meu povo Ele tá fed rock, ele quer e doida Vai no Paranão 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 Vai no Baranão HBO Os pitbull pra cima Os pitbull pra cima Os pitbull pra cima Toma rajada Mix Esquida de mochada Sozinho, desse jeito você me deixa louca Botando a pica toda na minha boca Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda DJ Júlio Brassão E ai Luana? E ai Nelson? Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina Chama suas amigas Os piranhas tão na área, eles tão de rock E eles tão valor quando o Iago Mix tá aqui, meu irmão Você me perdeu Sal, 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 sal Não deu valor em mim Sal, sal A Gleice fala assim, ó Tava tranquilo em casa, sem nada pra fazer Cê recebeu uma mensagem, oi preto, posso te ouvir? Palma, amor Bora, bebê Vai no caqueado, desquiado do Iago Vai no caqueado, desquiado do Iago Mostra como é que é Quero ver vocês me mostrar Sal, sal, sal Faz cara de mal Sal, sal, faz cara de mal Bora no caqueado, bora no caqueado Bora no gigado, bora com o Iago Vai dançando, vai dançando Fala o meu parceiro, o Michael Dove Toma um cruzão, só um cabelão Só um cruzão, só um cabelão Toma na pressão, toma de ladrão Toma na pressão, toma de ladrão O Iago tem que se lançar no caqueado Lancei mais esse, ó Toma, toma Toma caqueado Toma, toma Toma E o Sassá E o Neguinho Os filhos do Bastilho Os filhos do Bastilho Toma, toma Toma Família Canastrão aqui comigo Também um abraço E a vida toda Mix Pressão 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 Quero ver Te leva pra onde fala Mais um dia Canta Canta, 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 canta Deixa eu te dar uma vez Vocês Tem mais essa aqui, ó Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Alô, Serpa! Estamos juntos, meu irmão Forte abraço, alô, Terrível! Alô, Terrível! Se vou Larga a tela A gente traia ela Fala, meu maninho, Brian! Que você sou E claro, Iago Sempre em nome de VB Griffith A melhor de Benevides Alô, Bené Alô, Luzilene Essa tem Essa tem nome Essa tem moral E claro Fechá-lo com o baile de favela Também Bora, Brian! Alô, meus pirânia! Hoje é domingo, aniversário do Bielzini O bagulho vai sendo Hoje não, amanhã, né? Me fale Essa tem moral Já é sábado E a minha família Trembala Alô, PH! DJ Júnior Salles Toma no espérito, forra! Decide de uma vez Diz Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Ah, se vou! Ah, se vou! Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluco Assim eu vou pirar Para, Júnior! Faça a paz e essa Pra ter que te amar Para, Fabinho! Eu não tenho Todo tempo pra te esperar Então se decide Logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus Me fale Pelo amor de Deus M advice Vão pra, gases Vão pra, esf stock Vão, fã, 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 fã Vão, fã, fã Vai, vai! Eu fui pro baia Encher a cara Porque briguei Com cate casal Laia, laia Falou pra mim Que a parte de hoje Eu parecia Até solteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho Do rio porque Que bom Vou fazer o meu golzinho Do rio porque Que bom Vou fazer o meu golzinho Do rio porque Fão cura Vou fazer o meu golzinho Do rio porque Que bom Vou fazer o meu golzinho Do rio porque Solas coisas Pra fora de casa Me property ou Isso não é maneiro Eu fui pegar meus documentos Bagulho doido na esquina Eu fui pegar meus documentos na bala Jornada, 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 jornada Me jurei nunca te perdoar Mas agora eu me dei para ter sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta por meu coração, não quer ceder A IGN é PMT, esse é o DJ Paulinho Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse projeito Mas eu tenho amor, eu quero bis E eu estou disposto A esquecer tudo Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais E quem perde No outro mundo eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha até a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E eu te amo E eu te amo até o fim dos tempos Fala, Maiko, sabe quem tá na área? O nosso grande amigo particular, nosso parceiro Alexi Ele tá aqui com a gente Alô, Alexi! Alô, Alexi! Um abraço do Iago Manilho Tamo junto sempre! Por você! Como é que é que é? Me chama no E DJ no rai Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra jamais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não tem nosso bem Eu me dediquei Como é que é? Se eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha até a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Para a minha família canastra E olha até a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Caramba no acogado Diretoria Um sassai e um neguinho Bora, meu querido A sequência com o Júlio Fantástico da Valor Te ligo, te ligo, te ligo Alô amor Preciso te encontrar Aonde você está Olha amor Por que eu te ligo Você no ar tem Me desprezou E não dá tudo Tudo, tudo, tudo Como é que é? Bora Mike E o Madison do baile Ele faz assim Galera da segunda pop Uhul Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Deixa eu mexer com os corações da galera Antes de eu ir embora Eu tenho que tocar essa sequência Porque eu sei que a galera Dá o maior valor aqui na esquina Bora beber, meu povo Ah, se você soubesse o tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você brincou comigo, feriu meu coração Descata que me amava e me deixou na solidão Enquanto isso, William E hoje Saindo daqui o nosso encontro na Esquina B Lá é a Dona e Dela J-Sola Fênix no Marajó Já detonando por lá E daqui a pouquinho o Iago chega Pra comandar a majestosa E as tuas amigas recalcadas Fala pra mim o que elas são São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam O Paiago Gabo, Gabo O Robbio dançou E você? Você vacilou Vai colher tudo que plantou Você me perdeu E agora chora Vai, vai, meu amor Chegou a hora Chegou a hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero mais Olho no auxílio Júlio, Brassão A Luana Todo mundo Mário E agora chora E agora chora E agora chora Iago Uma mulher tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ama Eu não quero mais, por favor me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras Eu não sou tão boba, tá em sua boca e saia daqui Amanhã você vai ser aqui Eu te usei, te iludi Te enganei, o pior, do jeito que você fez Fala só galera, Domingão Lá no ponte da debochada tem um encontro automotivo E vai ser rock doido, viu? Carreta debochada, vários automotivos, vários DJs Fazendo a onda, Domingão, encontro dos automotivos Lá no ponte E o link via rádio pra galera Toma vai dançando, vai dançando, vai Toma vai dançando, vai dançando, vai Moriago Fênix do Marajó Bota lá pra cima Bota pra endoida Toma um cheiro no barulho Fênix do Marajó Anda, você desce Fala Canastrão ali, bebendo todas! Um abraço galera! DJ Júnior Fantástico com todo mundo! E ao lado dele, ao lado da lenda, o Mudim! Olha, eu descobri que o surdinho ainda é surdo não! É só tese isso aí, viu? É só tese isso aí, viu? Você decidiu pensar mais Em meio a nossa crise, se é assim, tanto faz Já tá, já, Saraiva! Não é o final Gente, dá certo Te fiz mil apelos Fala meus peródias! O seu orgulho não pode acabar com tudo Eu só quero te falar Que meu corpo sente a falta do seu corpo Senta e me ouve Não se abre mão de um grande amor Eu sinto que a vida te faz feliz Sei que é tão difícil, mas vou mudar Meu bem, não desista de me amar A majestosa vem aí, Benevide! Desvindo, 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 desvindo A Fênix do Marajó E vai ser claro, junto com a carreta da bochada Patrão William já preparando, articulando duro A Fênix vai sobrevoar, aguardem! Não vá, meu amor Não vá sem mim Eu te amo Você foi só um lance Mas me entreguei demais Eu me entreguei demais A esse amor Não vivo de sonhos Não vivo de passado Sabendo também que tá chegando A nova carreta da bochada Com uma super estrutura E o Iago Mix está confirmado nesse lançamento Eu me entreguei Prepara tudo mais Mas me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Olha, faça tudo Mas não vá Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui Perto de mim Eu não vou desistir de nos dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você vai dançar, Cunhago Mixer! Mixer! Eu não posso viver O quê? Sem te amar Sem sentir O teu corpo Coladinho ao meu Pensa numa canção linda Olha aí, ó Quero tocar seu rosto Ver você só pra mim E não só uma noite Pra chorar sentir Te dou a minha vida Faz dela o que bem quer Só não faz mais sofrer Quem te amar Não me importa Tocá-la Se não for pra ficar Pra sempre do teu lado E viver Pra te amar Não me diz que esse sonho Acabou Só me diz que eu sou tudo Que um dia sonhou Quero seu amor Te dou a minha vida E essas lágrimas reais No coração que necessita Desse teu amor Desse teu poder Que me leva ao paraíso Sonho lindo com você Manda top 7 A mala do comecinho Prepara aí, Brail! Eu não posso viver O quê? Sem te amar Sem sentir O teu corpo Coladinho ao meu Te liga nessa canção aí, ó! Quero tocar seu rosto Ver você só pra mim E não só uma noite Diretamente da esquina da Bochada Em Benevides Iago Mixer! Te dou a minha vida Faz dela o que bem quer Só não faz mais sofrer Quem te ama Pega na canção linda Pega a visão aí, ó! Não me importa tocá-la Se não for pra ficar Pra sempre do teu lado E viver Assim! Te amar Não me diz que esse sonho Acabou Só me diz que eu sou tudo Que um dia sonhou Quero seu amor Te dou Te dou a minha vida Como é que é? E essas lágrimas reais Do coração que necessita Desse teu amor Desse teu poder O Iago te leva pra onde? Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Mix! Valeu, Brian! Obrigado, mano! E aí, olá! Você me esperava, né? Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Eu espero olhar Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Eu quero agradecer Eu tô tentando